Era uma vez, numa pequena aldeia cercada por uma densa e misteriosa floresta, viviam dois irmãos, Luna e Tom. Luna era curiosa e adorava explorar, enquanto Tom preferia ficar em casa lendo livros sobre aventuras. Um dia, Luna convenceu Tom a explorar a floresta com ela. Eles se equiparam com suas mochilas e entraram na floresta mágica. Logo perceberam que não era uma floresta comum. As árvores tinham folhas que brilhavam e os animais falavam uma língua estranha e encantadora. Enquanto caminhavam, encontraram um unicórnio brilhante preso em uma armadilha. Com cuidado, libertaram o unicórnio, que se apresentou como Estrela. Em gratidão, Estrela revelou que a floresta escondia um segredo mágico que só poderia ser revelado por aqueles com corações puros. Estrela guiou Luna e Tom até um portal escondido atrás de uma cascata cintilante. Ao atravessá-lo, eles chegaram a um campo repleto de flores luminosas e criaturas encantadas. No centro do campo, havia uma árvore majestosa com frutos de ouro. Estrela explicou que a árvore era a árvore dos desejos, capaz de realizar um desejo de quem fosse digno. Luna e Tom, emocionados, fizeram um desejo sincero de paz e felicidade para todos os habitantes da floresta e da aldeia. Com um brilho intenso, a árvore realizou o desejo. Luna e Tom sentiram uma alegria imensa em seus corações e souberam que tinham feito a escolha certa. Voltaram para a aldeia, onde compartilharam suas incríveis aventuras e o segredo da floresta mágica. E assim, Luna e Tom aprenderam que a verdadeira magia reside na bondade e no amor que compartilhamos com os outros. Tchau, 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 tchau.